O Flamengo se poupou, mas aos 30 minutos outro corner e Aldair fez o quarto gol do Flamengo. O Flamengo empatou com este gol de Aldair. E agorazinho, Aldair, driblou o goleiro, gol vazio, bateu e o gol! Gol! Laço do Aldair para o Flamengo! Gol! Laço do Aldair para o Flamengo! Gol! Laço do Aldair para o Flamengo! Levantou Zico no segundo palco, olha a cabeçada, a bola na trave, no toque de Aldair, Alcindo recupera na bicicleta e gol, Aldair, gol, Aldair, Aldair, Aldair. E olha o Galo outra vez, ele rola curtinho, a bola curta para o Aldair e o Negão vai embora, parece uma máquina, aí só para com a bola lá dentro, Flamengo 3, Fluminense 0. Mais uma vez, o golaço de Aldair pelo Flamengo. Olha a galera aí, em nome, bom, você já sabe, né?